Fala galera, e aí, tudo bem com vocês? Eu tô passando aqui hoje pra contar sobre um filme que eu dublei que estreou quinta-feira passada nos cinemas, dia 27, e se chama O Homem Invis... Ih, peraí, eu não tirei a minha invisibilidade, calma aí. Pronto, apareci. Bom, O Homem Invis... O Homem Invisível é um filme que eu dublei muito legal, é um remake de um filme de 1933, e esse filme de 1933, um clássico da Universal, não tem nada a ver com O Homem Invisível de agora, que estreou quinta-feira passada. Só que antes de eu falar um pouquinho mais sobre o filme, você já sabe, né? Me ajuda, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, clica no sininho pra receber as notificações e atualizações de vídeos novos assim que eu postar, e clica no gostei, claro, pra você mostrar pro YouTube que esse conteúdo é legal e que você compartilha com as outras pessoas também, beleza? Ah, e não se esquece de me seguir no Instagram, Rafael Rossato Dube, tá aqui, ó. Bom, galera, vamos lá. O personagem, né, O Homem Invisível, ou The Invisible Man, foi criado por H.G. Wells, e o filme de 1933 tem coisas muito diferentes do filme de agora. Na verdade, eles não se associam muito, tirando o fato de que tem um homem invisível. No filme de 1933, ele é um cientista lá que consegue uma fórmula pra se tornar invisível, só que ele vai sofrendo as consequências dessa fórmula ao longo do tempo, e isso acontece de forma muito rápida, né? Ele se torna um criminoso. Essa fórmula, o fato dele ser invisível, começa a afetar essas coisas nele. Aí ele tenta buscar uma fórmula, um jeito dele conseguir acabar com a invisibilidade pra ver se ele volta ao normal. Já no filme de agora, a gente tem o filme todo, né, sob a perspectiva da outra protagonista, que é a Cecília. Na verdade, esse filme agora, ele trata de uma relação mais abusiva, assim, né? O Homem Invisível, ele continua sendo o protagonista do filme, mas o foco do filme não é ele, né? A gente vê tudo sob a visão da protagonista, a Cecília. Ela tem um relacionamento super abusivo com esse cara, que ele é um cientista, ele é um cara super, tipo, da tecnologia. E aí, claro, sem spoilers, né, porque isso tá no trailer, ela acaba fugindo da casa dele, né? E ela tem vários problemas decorrentes desses abusos, né? Ela tem alguns traumas, ela sofre de depressão, e um dia ela resolve fugir. Só que aí, que o problema dela começa. Ela consegue fugir, e aí depois de um tempo, tentando se recuperar dos traumas, ela recebe a notícia de que o antigo namorado dela, né, o juntado lá dela, se suicidou. Então ela fica um pouco mais tranquila, mas aí coisas começam a acontecer, e ela percebe que talvez ele não tenha se suicidado de verdade. E é legal como o filme trata esses temas atuais, né, porque os personagens começam a não acreditar muito na palavra dela, coisas que acontecem muito, né, com as mulheres vítimas de abusos sexuais, e vítimas de violência. Então o filme retrata isso um pouco dessa forma. Como eu já disse, eu dublei O Homem Invisível, não só o filme, mas o personagem O Homem Invisível, e ele é interpretado pelo ator Oliver Jackson Coen. Ou Coen, não sei, acho que é Coen que se fala mesmo. E eu já dublei esse ator em outras produções. A primeira vez que eu dublei ele foi no filme O Corvo, de 2012. Ele é um personagem pequeno que aparece no filme. Na verdade ele aparece durante o filme todo, mas ele tem pequenas aparições. Se eu não me engano, acho que tem um assassino, a Sol está cometendo vários crimes inspirados na obra de Edgar Allan Poe. A segunda vez que eu dublei ele foi na série Drácula, acho que foi em 2013, mais ou menos. É uma série que eu achei muito legal, eu curti muito, né, a forma como eles colocaram o Drácula, as tramas da série, mas infelizmente foi uma série que não foi pra frente, eles cancelaram já a partir da primeira temporada. Mas segue aí a série Drácula, de 2013 a 2014. O Oliver faz meio que o rival ali do Drácula, né, que o Drácula se apaixona pela... Aquela história clássica, o Drácula se apaixona pela mulher, mas ela já tem um namorado, enfim, eles ficam nesse triângulo amoroso. Enfim, é uma série bem legal, vocês vão curtir, mas só tem uma temporada, então não se apeguem. A terceira vez que eu dublei o Oliver Jackson-Cohen foi na série recente A Maldição da Residência Hill, que essa eu acho que muita gente aí deve ter assistido. Eu adorei essa série porque eu adoro a temática de suspense, terror, enfim. Inclusive essa mesma temática desse filme agora, O Homem Invisível, só que não com fantasmas, enfim, é uma coisa um pouco mais de suspense. A Maldição da Residência Hill foi incrível, e eu já sei que ele volta pra segunda temporada porque já confirmaram a presença dele lá, espero que ele volte com uma participação grande. E é isso, galera, então fica aqui a minha dica pra vocês assistirem O Homem Invisível, porque é um filme de suspense, um terror psicológico grande. Eu assisti o filme e muitas vezes eu me peguei, tipo, saindo da cadeira, porque algumas coisas lá inesperadas acontecem durante o filme e você realmente não acredita no que você tá vendo. O filme é muito legal, não tem nada a ver com o filme de 1933, apesar do filme de 1933 ser muito bom, ser um clássico, né, e ter os efeitos especiais muito legais pra época, principalmente os efeitos de invisibilidade, são incríveis. E eu sei que eu tô devendo alguns outros vídeos pra vocês, eu fiz recentemente uma enquete aqui no YouTube e lá no Instagram também sobre que frases, o que você gostaria que o Cain de League of Legends dissesse. Porque quem não sabe, eu sou a voz de Cain no LOL. Eu tô recolhendo todas as informações, todas as frases que vocês mandaram, e em breve eu vou estar postando esse vídeo pra vocês, e tem cada frase que vocês não acreditam. Pediram até pro Cain cantar, dê um trocado pro seu bruxo. Tem um vídeo também sobre Frozen que eu tô devendo, agora falando sobre como foi dublar o Frozen 2, com aquela canção maravilhosa que o Christoph tem, que muita gente fala que parece com roupa nova, outros falam que parece uma canção gospel, enfim, ela tem uma série de referências ali. Então eu quero fazer um vídeo falando sobre Frozen 2, e talvez um vídeo cantando essa música na íntegra pra vocês, só com violão ou talvez no piano. Então beleza, gente, não se esquece de se inscrever no canal, clicar no gostei, clicar no sininho, compartilhar esse vídeo pra todo mundo, e me seguir no Instagram, Rafael Rossato Dube, porque lá no Instagram eu posto muitas curiosidades, muitas coisas legais sobre o meu trabalho, além do meu dia a dia, né? Eu dia a dia indo pros estúdios de dublagem, encontrando dubladores, fazendo bobeira no carro, dirigindo, cantando, enfim. É a rede social onde eu passo mais tempo, e onde eu interajo mais com vocês. Então não deixem de me seguir lá não, tá legal? Assistam o Homem Invisível, e daqui uns dias tem mais vídeo pra vocês com novidade. Valeu! Fui! Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, clica no sininho pra receber as no... Deixa eu ver o que eu falo mais agora. Bom, galera, o personagem, né, o Homem Invisível, ele foi criado por H.G. Wells. Propriedade. Eu tô passando aqui hoje pra contar uma novidade. É assim mesmo, tá? Eu tô passando aqui hoje pra contar sobre um filme que eu acabei de dublar e estreou essa quinta-feira nos cinemas, dia 27. E eu vou espirar. Ih, espera aí. Eu tô invisível, calma aí. Pronto! Apareceu. O Homem... Ah, é... Sei que faz isso, ó.